Altas temperaturas. O calor não está dando trégua. Esse é o clima que favorece o aparecimento de animais peçonhentos, como serpentes, aranhas e escorpiões, aumentando assim os acidentes. Nesse período agora, é um período que esses animais, os escorpiões, alguns insetos, são mais ativos. Com o calor eles são mais ativos e isso favorece o aparecimento deles nas nossas residências. As baratas são insetos que chamam esse tipo de animal peçonhento? Sim. A barata é o principal alimento do escorpião. Hoje a gente tem uma grande incidência de escorpiões. O escorpião hoje está virando uma praga no Brasil, de difícil controle, e a barata é o principal alimento do escorpião. Então, onde tem barata, muito provavelmente vai se ter escorpião. Por exemplo, nos esgotos, aparece mais escorpião? As pessoas têm que ter mais cuidado com esse tipo de local em casa? Sim. A rede de esgoto hoje é um local que oferece condições muito propícias para o desenvolvimento de escorpião. E, infelizmente, a gente não consegue fazer o controle de escorpião na rede de esgoto. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui de 70% a 80% da incidência desses animais, oriundos da rede de esgoto. Eles vêm para dentro das residências através dos ralinhos, das caixas de gordura ou qualquer outro acesso que dê a rede de esgoto. As ocorrências registradas com animais peçonhentos em diversas localidades servem como alerta para o cuidado extra da população. Entre os cuidados necessários estão Evitar o acúmulo de entulhos e lixo doméstico nas proximidades do quintal. Limpar regularmente terrenos baldios próximos à residência. E manter as áreas de preservação permanente limpas, já que esses locais são possíveis habitats desses animais. E deve-se ficar atento com relação aos ralos e bueiros de esgoto. A pessoa deve manter seus ralinhos vedados através de telas, a caixa de gordura muito bem tampada, para evitar que esses animais venham da rede de esgoto e fiquem na nossa casa. E manter o ambiente da casa organizado, limpo. Isso evita que esses animais permaneçam na nossa casa. Se caso um animal desse aparecer em uma residência, tem algum número que a pessoa pode entrar em contato? O que ela pode fazer? Sim, é importante que ela ligue para a gente. O nosso telefone é 3698-1773, para que a gente possa ir no local, fazer a captura do animal, a retirada do animal. E também para que a gente possa orientar a pessoa da melhor forma possível, que ela deve ter os seus cuidados na sua casa, para prevenir a incidência desses animais na sua casa. Se caso a pessoa for picada, acontecer esse acidente, o que ela deve fazer de imediato? procurar um atendimento médico. Então, imediatamente, a pessoa deve procurar um PS, um pronto-socorro, para procurar um atendimento médico. É importante que a pessoa não fique em casa. Às vezes, tem algumas pessoas que fazem torniquete, passam algum produto. E o recomendado é que não se faça isso e que procure imediatamente um pronto-atendimento.